Nós vamos vencer, nós estamos livres, eles já estão presos, porque agora só andam as nossas custas em jatos, em aviões da FAB, porque não podem entrar em um avião de carreira. O custo está sobre nós, o tanto de seguranças que tem agora para esses ministros. Quantas vezes encontrei em bibliotecas de Brasília, Coral de Almeida, ministros ali batendo um papo, como vai, senhor ministro? Sou juiz aqui, juiz em primeira instância, conversando normalmente hoje. Esses deuses do Olimpo vão continuar? Não vão. Eu vou dizer aqui por questão de justiça, por questão de justiça, sem medo. A justiça para este caso, para o senhor ministro Alexandre Moraes, a justiça para ele é perder esse cargo e ser preso. Este senhor tem que perder esse cargo por tudo que ele fez. Este senhor tem que ser preso por todos os crimes que já cometeu contra o povo brasileiro, contra a liberdade, que é um valor maior depois da vida. Ele tem que pagar por isso. E eu animo os senhores, e os seus cúmplices também, eu tenho que animar os senhores. A união, vamos deixar as pequenas diferenças de lado. Se nós temos o mesmo objetivo, se nós temos 80%, deputado Gilvan, de coincidência nos nossos objetivos, vamos deixar de lado os 20% de diferença. Vamos nos unir na mesma causa. E vamos resistir. Isso daqui é uma resistência. Uma resistência com ação concreta. Isso aqui é uma ação concreta que nós estamos fazendo em prol do nosso país, em prol da liberdade do nosso país, em prol da liberdade. Até mesmo daqueles, como foi dito aqui pelo deputado de Pernambuco, deputado estadual, em prol até mesmo daqueles que pensam totalmente contrário a todos nós. Então, povo brasileiro, eu quero pedir adeus hoje, nesse dia do meu adversário, que completa 69 anos. Estou aposentado, poderia estar tranquilamente ali em Caldas Novas, na água quente. Mas estou aqui para dizer, tombreado, coronel Veira, qualquer ação dessa casa, que entender que eu possa contribuir, possa contribuir, é só me chamar que eu estarei à disposição desta casa, dos senhores parlamentares e à disposição do povo brasileiro. Muito obrigado. Pessoal, é muito, é muito forte. Mas o que ele falou é a grande verdade. Várias pessoas falam sim comigo. Mas, Fábio, se o Alexandre de Moraes foi impeachment, o Lula coloca outro. Pessoal, nós precisamos de justiça, e a justiça seria a prisão do Alexandre de Moraes. Ele deveria ser preso pelas coisas erradas que ele fez. Então, não importa se Lula vai colocar um crocodilo, um jacaré, não importa. Justiça tem que ser feita. Então, quando as pessoas fazem uma... Eu vou fazer uma analogia aqui, eu vou fazer uma análise aqui. Poxa, se sai o Alexandre de Moraes, entra outro, vai piorar. Justiça tem que ser feita. Então, eu não estou me importando com quem o Lula vai colocar, se seja mais carrasco ou não.